Beleza, então eu vou me apresentar e depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos que eu te conheço. Meu nome é Laurencio Gonzato e estamos aqui com a Ágata. Ágata, se apresenta, pessoal, fala quem que você é e o que você faz. Meu nome é Ágata Anastasia, eu sou mulher trans, sou cartomante, sou bruxa, milito pelas populações de etnia cigana, apesar de não ser cigana de etnia, sou devota de Santa Saracali e pesquiso o ocultismo cigano, bem como a cartomancia cigana tradicional e suas origens. Meu objetivo hoje no podcast é elucidar as origens da cartomancia, o baralho eminentemente cigano, a consistência da bruxaria cigana e o que é ser uma bruxa nesses contextos atuais e agora que vocês veem aqui igual uma árvore de Natal, uma bruxa cigana. Bom, aliás, eu vou fugir um pouquinho do script e vou te fazer uma pergunta que eu queria fazer muito, essa pergunta para você, que ontem eu estava assistindo um filme, eu não me engano, eu estava assistindo o Drácula de Brim Stalker, que é muito bom, e daí lá eles são ciganas, né? E daí eu montei uma coisa, eu não sei de onde surgiu, mas o cara sempre fala de cigano como se fosse um bagulho muito mágico, quase amaldiçoado. Por que você acha que isso surgiu? Ó, vamos por parte, Lorenzo. Você falou que surgiu. Os ciganos, eles não surgiram da Romênia. A população cigana... Da ideia, da ideia do porquê os ciganos serem mágicos, tá ligado? Dessa coisa, de eles trazerem maldições, como tem bastante filme. É nesse assunto que eu vou entrar agora, que eu vou começar a falar da questão da origem da cartomancia. Você mencionou a obra Drácula, do Brim Stalker, né? Eu li quando eu estava na faculdade de letras, na Unesp, e você falou da origem dos ciganos, não é na Romênia, é no norte da Índia, né? E depois houve a diáspora, onde se espalharam pelo mundo todo. E aí você mencionou a questão de associarem os povos de etnia cigana, misticismo, maldições, espreguejamentos, etc. O povo cigano foi responsável por trazer a segunda onda de entusiasmo à magia na Europa do século XIV, que eu acredito que é onde se passa o conto do Drácula, do Brim Stalker. Eles vieram com a cartomancia, com a quiromancia, o oráculo dos dados e tantas outras formas de magia. Mas, se a gente for analisar a origem da cartomancia em si, a gente vai ter que remontar lá para o ano de 1380, onde havia o Mandarilha, que posteriormente se tornou cortesã, Hétore, onde ela tinha relações muito próximas com o Papa Borja. Nessa época já existia o tarô tradicional de Marcélia, que é um tarô muito cristão, por assim dizer, muito ocidental, eurocêntrico. E, a princípio, as cartas eram jogadas como forma de entretenimento. Ela tinha uma clarevidência, essa cortesã. Ela disse que um novo baralho muito proeminente iria surgir mais tarde. Dito e feito, na França da era napoleônica, havia uma garota chamada Mariane Lenormand, responsável pela criação do baralho Lenormand. Ela tinha contato com o tarô tradicional de Marcélia e um oráculo alemão chamado Jogo da Esperança. Mas, também, ela tinha muito contato com os ciganos de Paris. E o grupo cigano da França, do sul da França, são os Sint Manouche. Naquela época, as ciganas jogavam na praça um baralho chamado Lilaquepane, o Baralho das Águas. Era, sim, um oráculo eminentemente cigano, Romani. O que a Mariane Lenormand fez? Ela foi até uma dessas ciganas e pediu para copiar as gravuras e fazer uma releitura de elementos arquetípicos. Enquanto o Lilaquepane, o Baralho das Águas, trabalhava com arquétipos do povo cigano, a Mariane Lenormand se apropriou de forma indevida, vamos dizer um termo pesado, um plágio, para condizer com a realidade dos gadió, os não-ciganos. Então, por exemplo, a carta do cavalo. O cavalo é o melhor amigo do cigano, responsável por sua locomoção. Virou a carta do cão, que é o melhor amigo do gadió, o não-cigano. A carta da barraca cigana virou a carta da casa de alvenaria. E assim foi transcorrendo, o Lenormand fez muito sucesso e atualmente ele é conhecido em várias partes do mundo como o Baralho Cigano. Mas, como o Baralho Cigano, ele não tem nada. O único baralho eminentemente cigano que nós temos disponíveis no mercado é o Lila Romaini, baralho inclusive com o qual eu trabalho. Aproveito a deixa para fazer a minha propaganda. Se alguém quiser uma sessão com o Lila Romaini, talvez, não sei se o Lourenço possa fazer uma edição, colocar meu Instagram profissional aqui. Eu me disponho a isso. E esse baralho foi elaborado, de fato, por uma mulher cigana, uma líder política cigana muito talentosa que nós tivemos no Brasil, a rainha Miriam Stanescon, do clã Calderach, que resgatou essa tradição para conferir dignidade às tradições litúrgicas e oraculistas do povo cigano. Cara, se o Baralho, ele originalmente é do povo cigano, né? Então, significa que todos os Baralhos que vieram depois são meio que cópias? Na verdade, Lourenço, não há um consenso histórico se o Baralho é próprio do povo cigano. O que se sabe, o que remonta às origens, é que o primeiro baralho a ser usado como oráculo foi o Baralho de Naipes, né? O Baralho natural, esse que a gente usa para jogar pôquer, Texas Holden e tantos outros jogos, e que os ciganos também utilizaram por muito tempo. Os ciganos também utilizaram, por certo tempo, o tarô tradicional de Marsella. Cara, mas meio que... Se a gente pegar aquela coisa do... Como que eu vou dizer? Ah, foda-se, eu esqueci. Foi mal, aqui é o TDAH, eu já te falei. E daí, cara... Não tem isso, mano. Existe realmente um baralho verdadeiro? Tipo assim, um verdadeiro baralho? Existe um verdadeiro baralho cigano? O verdadeiro baralho cigano que nós temos disponíveis hoje no mercado, como eu disse, é o Lilá Romaí, da Miriam Stanesco. Sim, sim. Mas por que ele é conhecido como o verdadeiro? Porque ele foi elaborado por uma mulher de etnia cigana, iniciada na bruxaria cigana, Isso nós vamos falar agora em seguida, né? E ela, com cada carta, ela fez uma representação de como age, pensa, vive um cigano até no pós-amorte. Então, a gente tem cartas, por exemplo, como a drabarne, a curandeira, que é um cargo mágico na Companhia Romainí, a Sociedade Cigana. Tem a carta do barô romanô, o chefe cigano, que é o chefe dos clãs. Então, são cartas que traduzem o cotidiano de uma pessoa de etnia Rom. Cara, e me diz, mas de onde que ela surgiu? De onde que surgiu tudo? Desculpa, estou aqui no script ainda. Então... De onde surgiu o Lilá Romainí? Ou de onde surgiu os baralhos, no geral? Não, de onde que surgiu a carta mancia, no geral. De onde que surgiu tudo? Olha, isso não tem um consenso histórico, Lorenzo. Há pesquisadores que remotam do Antigo Egito, da Antiga Grécia. Tem teorias até que apontam para a China, né? Mas quem foi responsável por trazer todo esse boom, de fato, foram os povos Roma. Ah, cara, que da hora. E, mano, e me diz, você estava me falando sobre ciganos e tudo mais. Os ciganos, eles são... Eu vou usar aqui um termo meio merda, que é o termo de clã, tá ligado? Mas os ciganos, eles seriam, tipo, um clã só no mundo inteiro? Ou eles seriam diferentes? Tipo assim, os nomes, as culturas... Existem vários clãs ciganos, né? Vamos entender, Lorenzo, o povo cigano como uma nação. Ser cigano não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma espiritualidade, não é uma praia, é um modo de vida, é uma etnia, é uma raça. Assim como eu sou branca, você é branco, né? E existem vários grupos. Tem os ciganos Calderach, tem os ciganos Sinti Manush, tem os ciganos Rom, tem os ciganos Modova, tem os ciganos Calom. Aqui em Rio Preto, onde eu moro, predominam os ciganos Calom. Mas isso varia muito, e varia muito até linguisticamente. Enquanto eu tomava banho... Olha que eu estou até com o cabelo molhado, como eu falei. Para dar essa entrevista, eu estava ouvindo o Butepilon, da dupla Ed Brito e Samuel, que é uma língua cantada em Romani Calom. Uma pessoa que fala Romani Calom não entende o Romani Calderach, que é o Romani das minhas cartas do baralho, que também dificilmente vai entender o Vlax Romani, que é o Romani que eu estudo e a qual eu estou sendo alfabetizada. Pô, que da hora, mano, que da hora. Cara, os ciganos têm uma cultura muito foda, né, mano? É da hora demais, eu curto pra caralho. E, mano, aliás, você me falou, né? Você tinha que falar de quiromancia. Qual que é a diferença de quiromancia cigana para quiromancia tradicional? A quiromancia cigana, diferente da quiromancia estudada em consciência, ela é uma arte muito plural, né? Assim como a bruxaria cigana, que é um tema que eu insisto que a gente toque posteriormente, é muito plural. Nenhuma família, nenhum grupo, até mesmo dentro de um mesmo acampamento, de uma companhia, vai ler mãos da mesma forma, tá? E a quiromancia cigana, ela envolve, né, um processo de prece, de evocação aos espíritos ancestrais. Os ancestrais ciganos são muito cultuados. O culto ao ancestral cigano se chama muló, e aí é analisado. A formada palma da sua mão, o comprimento dos seus dedos, a tonalidade da sua pele, a densidade das suas linhas, os montantes na sua mão, né, que você pode chamar de calos, e cada qual é ligado a um planeta ou astro, Júpiter, Vênus, Marte, Mercúrio, e é feita de forma muito plural, né? É muito comum um ritual cigano, que os calons costumam chamar de Buenaditia, e os caldeirastes chamam de gal, onde as mulheres ciganas ficam por sete anos nas ruas, oferecendo serviços de leitura de mãos ou leitura de cartas, né? Aqui em São José do Rio Preto, que é a cidade onde eu vivo, elas estão principalmente nas esquinas das agências de correio do centro. Cara, e aliás, mano, como que, por exemplo, você falou dos calos, né, ligado a planeta e tudo mais, como que isso foi definido? Como que foi definido isso? Das coisas das linhas e tudo mais? Olha, Lorenzo, não existe também um registro preciso disso. Os materiais de bruxaria cigana que eu tenho, alguns eu até importei dos Estados Unidos, inclusive eu gostaria de mencionar uma autora cigana maravilhosa, Patronella Cooper, que escreveu Gypsy Magic, A Roman Book of Fortune Italian, ela ensina a leitura de mãos ao modo dos ciganos norte-americanos, mas ela também não consegue pressupor uma origem. Então, assim, se sabe como é feito, mas não se sabe de onde vem. Cara, e aliás, eu queria só te perguntar bem rapidão. Existe algum filme ou coisa assim que represente os ciganos de uma forma digna? de uma forma não muito estereotipada? Olha, é muito interessante essa pergunta que você me fez, porque a representação midiática é muito bonita, né? Confere uma bandeira. Eu gostaria de recomendar o filme O Corcunda de Notre Dame, a animação da Disney, onde a gente tem a personagem da cigana esmeralda, onde ela é retratada como uma heroína, como uma mulher que luta pelo injustiçado, pelo oprimido, e tem aquela cena canônica dela onde ela está tentando desamarrar o Quasímodo, né? Onde ele ia ser humilhado, debochado pela condição de Corcunda dele, e o padre fala pare, cigana. E ela fala que ela não vai parar até defender ele, e que ele fala tanto em bondade e virtude, mas é cruel com os que mais necessitam, assim como o Corcunda e com o povo dela. Cara, eu admito para você que eu assisti o filme O Corcunda de Notre Dame já há muito tempo, só que eu era criança e eu não gostava. Eu não gostava. Depois não vi mais. Eu nunca vi esse filme. mas eu sei que ele é bom e eu tenho que ver esse filme. Tem também os live action, eu acho, mas pelo que parece não é bom, não. E, mano, uma coisa que eu percebi muito é que tem filme que fala que cigana é bruxo, né? Esse tipo de coisa. Qual que seria a definição de bruxo para a cultura cigana? Qual que seria? Olha, vamos primeiro ver aqui algumas estatísticas um pouco infelizes, na minha opinião, tá? Não quero ser processada por intolerância religiosa. Mas 80% da população de etnia cigana no Brasil é católica ou evangélica. 20% ainda permanecem no paganismo. A definição de bruxo e bruxa na liturgia cigana e a de bruxaria cigana nós chamamos de Tchovihanipen, Tchovihanipen, que é um sistema de feitiçaria cigana. A bruxa cigana, ela, a depender do dialeto, ela pode ser chamada de Tchohavni, Chuvani, o bruxo pode ser chamado de Purohom, que quer dizer Senhor Sábio, ou Tchohavno, né? E são pessoas que, a depender do clã a qual pertencem, a tradição mágica a qual pertencem, passam por processos de iniciação na magia diferentes. Se você for no YouTube e pesquisar a entrevista da cigana Miriam Stanescon no Jô Soares, ela narra o processo de iniciação dela na bruxaria. A garota, porque para os caldeirachs, o dom da magia é eminentemente da mulher, ela é iniciada aos sete anos, onde ela toma uma gota de sangue da orelha de um cão negro, misturado a sete qualidades de ervas, faz um resguardo, tem um ritual da vela e tudo. Aos 14 anos, ela passa por outro ritual, onde ela ganha, se eu não me engano, ou pelos, ou raspas de unhas de um cão negro para guardar numa parpatieço, que seria tipo isto aqui, uma putze. E aí, aos 21 anos, ela ganha mais atributos desse cão negro e ela já está preparada para cuidar dos assuntos espirituais e pode ser considerável uma churravne, uma chuvane, né? E isso varia também, como eu falei, de clã para clã, de etnia para etnia, de grupo para grupo. Como você mencionou, a pluralidade diversa desse povo é o Sinti Manus. Eles são ao contrário. Entre o Sinti Manus, o dom da magia é majoritário do homem. Os homens se destacam como os bruxos. E aí, a palavra, né? No Romani Sinti não seria Churravni, seria Cacu, o sábio, o feiticeiro, o velho, entendeu? E o que eu poderia destacar também um ritual muito importante de magia cigana, o solstício de verão que vai acontecer aqui no Brasil no dia 12 de dezembro, tá? Às 6h19 da manhã é o dia perfeito para vocês fazerem os seus rituais, os seus feitiços. E, se me permite, eu poderia até ensinar uma simpatia de magia cigana aqui em entrevista, se você permitir, Lorenzo. Pode ser, cara, mas por que no solstício, mano? Por quê? Porque a magia, o Lorenzo, não só na magia cigana, mas também na alta magia, na magia cerimonial, na ars-goétia, qualquer âmbito de magia que você for ver, os horários lunares e planetários contam muito. Por exemplo, eu não vou fazer uma magia de amor numa terça-feira de lua minguante. Não, eu farei numa sexta-feira de lua cheia. Então, nós temos datas, nós temos dias, nós temos horas propícias para expandir as potências daquilo que a gente quer fazer. Senhor, mas a lua afeta em alguma coisa? Sim? Ou você só define... Com certeza, com certeza. Trabalhos de destruição, de finalização, de encerramentos, de aniquilação, devem ser feitos na lua minguante. Trabalhos de amor, de prosperidade, de começo de novos caminhos, devem ser feitos na lua quarto crescente, crescente ou lua cheia. Cara, permita-me, aqui, você é um pouquinho ignorante na parte do ritual, que você falou. Como que funciona os situais? Seriam naquela parada de, como a gente vê em desenho, se pegar um pé de coelho, esse tipo de coisa? Como que funciona? Porque eu realmente não entendo nada de ritual. O máximo que eu sei é alguns situais de umbanda e que eu conversei com um cara que fazia parada com... Ele matava animal e fazia ritual com isso. mas aí eu vou entrar nesse assunto que não é muito... Então, pode até entrar nesse assunto porque eu ia até apontuar. Não se oferece sangue aos ancestrais ciganos, aos espíritos ciganos, nos rituais ciganos. Isso é marrimé, proibição. Não se faz. É uma simpatia simples aqui, vou até pegar de novo a minha putze. Putze é uma bolsinha, um saquinho, geralmente de veludo, o meu é de veludo, onde você coloca sortilégios para todos os fins. Tem gente que faz a putze para saúde, tem gente que faz a putze para amor, eu fiz a minha para dinheiro. Dentro dela temos o meu Lilá Romainí e aqui dentro tem uma colher de sal e uma moeda de prata para fins de prosperidade. Mas por quê? Qual seria a conexão desses três objetos? O sal na liturgia cigana representa a prosperidade. Um ditado que a gente fala muito entre os ciganos é que Santa Sara lhe abençoe com o pão, o sal e o ouro. O sal está sempre ligado à prosperidade. É muito comum em todas as cidades onde tem ciganos na vizinhança você porventura receber a visita de uma cigana na sua porta pedindo sal. Nunca negue sal a uma cigana. Entendeu? Nunca negue sal a uma cigana pois se você negar você pode ser amaldiçoado. Caso você dê o sal a prosperidade é garantida. Uma frase que eu ouvi de um amigo cigano maravilhoso gostaria até de dedicar um abraço para ele Alexandre Alexandre é Santa Sara transformou o pó das estradas dos ciganos em ouro. Então nós temos toda essa superstição envolvendo o sal as moedas e tudo que está relacionado à abundância financeira. Cara permita-me ser ignorante novamente eu falo permita-me ser ignorante porque ser ignorante sem falar para a pessoa antes é foda eu só estou falando porque realmente eu não sei quem mata e você sabe disso eu não tenho que ficar me explicando para você eu acho que você já entende e cara me diz uma coisa mas essa coisa você falou nunca negue porque você pode ser amaldiçoado e tal é como que funciona essa parada da amaldição e por que eu não poderia negar porque tipo assim eu posso negar entende porque eu falo pô cara sei lá eu não entendo muito bem sabe uma pessoa ignorante eu estou aqui fazendo o papel de uma pessoa que nem entende nada você fala pô eu não entendo muito bem não tem por que eu fazer isso entende por que entende porque se a pessoa negar ela é amaldiçoada isso não seria sei lá isso não seria uma coisa um ato de maldade assim podemos dizer o seguinte um ato de maldade você Lorenzo pelo que a gente já se conhece do nosso tempo de amizade né você teve uma criação testemunha de Jeová certo uma criação judaico-cristã não exatamente a minha criação assim minha família testemunha de Jeová o ciclo seguinte eu não por favor deixa só eu terminar essa linha a bruxaria cigana a feitiçaria cigana a chuvane a bruxa cigana não são compostos maniqueístas não existe certo e errado não existe bem e mal a chuvane ela pode tanto abençoar quanto amaldiçoar ela age de acordo com a vontade dela eu recomendo a leitura do livro do autor Raymond Butler de magia e feitiçaria dos ciganos onde ele tem um capítulo exclusivo sobre o desenvolvimento da chuvane então você pode escolher não dá mas a cigana pode escolher amaldiçoar eu gostaria inclusive de compartilhar nesse momento um relato que ocorreu aqui em Rio Preto onde uma pessoa me confidenciou que estava com um grupo de amigos hétero top babacão num carro no posto Brasília e aí apareceu uma mulher cigana vendendo panos de prato eles debocharam da cigana a cigana empunhou as mãos começou a murmurar umas palavras em romania o carro não pegava por nada nesse mundo eles tiveram que se humilhar de pedir perdão para a cigana para o carro voltar a funcionar e eu acho isso pouco eu tenho certeza que você faria algo pior as vezes a paciência não ajuda muito as vezes as vezes é foda né mano cara eu te falei do bagulho da maldade porque é o seguinte eu não sabia dessa coisa então para mim é assim não existe certo e errado obviamente mas quando eu falo maldade é quando tipo assim sei lá é quando você se vinga de algo entende por exemplo que eu estou dizendo assim um ato de vingança o cara não te deu o saldo sei lá amaldiçoou o cara basicamente isso então seria um ato de vingança dela ou seria o direito dela de amaldiçar eles por eles não terem feito isso eu acho que esse assunto essa pergunta em específico nesse contexto específico nessa história específica ou talvez até em tantas outras histórias parecidas né Lorenzo eu acho que não cabe a gente julgar eu não estava lá você não estava lá então morre o assunto tudo bem tudo bem cara e me diz uma coisa eu vi que você está com roupa cigana e tudo mais então mano tem algum significado dessa roupa tem algum significado porque eu sempre eu sempre eu não sou de etnia cigana só que eu sou uma grande entusiasta essa roupa eu comprei para passar o meu aniversário que vai ser dia 31 como nós estamos tratando desse tema aqui na nossa entrevista eu achei alegórico né sintonizante usar espero que você tenha achado muito bonita eu falei para você eu falei que eu acho bonito eu acho bonito para caralho essa roupa mano eu acho muito é uma roupa é uma roupa clássica né mano é uma roupa de cigana não tem muito isso eu falo roupa clássica porque é o que normalmente você vê né você vê em filmes quando você vai pesquisar também sobre cara e me fala uma coisa você falou daquela fala da santa qual que é o nome dela mesmo santa sara lakali então santa sara lakali como que funciona assim porque a gente sabe que santa só quando é canonizado né então como que funciona essa coisa então você joga no google lorenzo sobre santa sara algumas fontes falam que ela é reconhecida pela igreja outras falam que ela não é a lenda diz o seguinte ela era escrava de José de Arimatea foi jogada ao mar com as duas Marias não lembro quais eram as duas Marias não sei que uma era Maria Madalena e ela fez uma promessa de que se chegassem a salvo em terra firme ela seria uma missionária de Jesus e aí aconteceu que elas aportaram na França e ela é tida como a única santa cigana do mundo existe o templo de peregrinação a santa sara em Saint-Marie-de-la-Mer na França que é um templo onde até se eu não me engano 1912 somente ciganos podiam ter acesso a esse templo depois virou um local de peregrinação para todas as pessoas e é um templo que apesar de ter uma imagem de uma santa né também tem um altar pagão aqui no Brasil nós temos o segundo templo de peregrinação oficial de Santa Sara Cali na gruta do arpoador da garota de Ipanema no Rio de Janeiro instituído pela Miriam Stanespol cara aliás eu tô vendo aqui que você tá com algumas coisas desenhadas na impressão minha acho que é ah não não é desenho caralho é a sua não é o seu cabelo o seu cabelo aqui é que o meu cabelo tá molhado querida parece que ele tava fazendo desenho ele parece que tava com tipo assim com aqueles símbolos de música tá ligado parecia isso ah tá foi mal cabelo de impressão cara e me diz uma coisa ah os ciganos eles sempre foram caçados né mano historicamente então me diga como que os ciganos eles lidam com isso porque os ciganos eles foram caçados pela própria igreja né e como você falou pra mim tem ciganos na igreja né como que os ciganos eles lidam com isso hoje em dia é porque é tipo como se eu é caralho foda-se vai é essa pergunta olha Lorena eu acho que não cabe a mim responder eu acho que o ideal seria numa próxima oportunidade você convidar uma pessoa que viveu as traduções ciganas desde a infância e como ela lida com isso eu posso até te indicar pessoas pra isso claro claro cara me indica depois é que eu acabei fazendo essa pergunta mas na verdade eu não sei nada eu falei pra você que os ciganos foram caçados pela igreja e podia não ser eu podia estar fodido aqui tá ligado você me xingando e eu falei porra Lorena como é isso que aconteceu e esse daí eu só ia ficar aqui triste depressivo e cara me fala uma coisa como que você se interessou pela cultura de cigano como que foi como começou esse interesse se você quiser falar olha quando eu adoraria falar quando eu era criança a minha avó paterna a minha finada avó Valderes que os deuses atenham as graças máximas a mulher da minha vida a minha avó Valderes ela era fissurada obcecada mais hiper focada que eu em cultura cigana ela tinha a discografia original dos Gypsy Kings os DVDs e teve uma época que ela morou numa chácara no Jardim Maracanã onde vizinha essa chácara dela tinha uma família cigana e todas as tardes a realização de vida da minha avó Valderes era ir tomar café com essas ciganas e a minha avó Valderes todos os sábados porque eu ia visitar minha avó aos finais de semana ela colocava Gypsy Kings pra tocar ela vestia um vestido vermelho até o pé não igual esse que eu tô usando que é mais tradicional mas ela vestia um vestido vermelho até o pé igual uma cigana dançava Volaré Cantaré Oh Oh E ela é uma memória afetiva que eu vou me segurar pra não chorar contando aqui em entrevista a minha avó ela não fazia isso com nenhuma das minhas primas fazia isso só comigo ela me sentava com ela na sala a gente colocava o colchão na sala e ela me mostrava o DVD do Gypsy Kings documentário que mostrava como viviam os ciganos na Europa e a minha avó ela falava pra todo mundo que na vida passada ela foi uma cigana que ela tinha espírito de cigana e a minha avó ela tinha 12 religiões diferentes ela fazia macumba minha avó esse quarto que eu tô aqui agora dando entrevista pra você minha avó fazer macumba ali atrás da porta entendeu então eu acho que é um resgate meio ancestral até pra mim eu sinto a minha avó viva em mim quando eu tenho a oportunidade de aprimorar e lapidar essa paixão dela e canalizar pra benefício político benefício social e benefício intelectual e benefício espiritual como a gente tá fazendo aqui agora dando uma entrevista prestando atendimento pras minhas clientes com o baralho da Miriam dentre tantas outras coisas eu gostaria também inclusive de agradecer a família Staniscombatulli as filhas da Miriam Lorelayne e Luba o afiliado Alexander o sobrinho Antônio por terem entrado em contato comigo me divulgado na página oficial da Miriam e me parabenizado pelo meu trabalho missionário com o Sata Sarakali ter esse reconhecimento da comunidade cigana sendo uma não cigana é muito difícil e eu me sinto eternamente honrada e grata a essas pessoas mano mas que da hora né que da hora aliás assim eu não sei mas a comunidade cigana ela é muito fechada ou não? são eles são bastante fechados mas se você é uma pessoa respeitosa você é uma pessoa honrosa você é uma pessoa digna você é uma pessoa que tem respeito pelas restrições pelas tradições e tem boas intenções e quer agregar você é muito bem acolhido as pessoas elas romantizam e exotificam os ciganos elas chegam em pessoas ciganas na rua e pedem para alemão elas tratam os ciganos como uma fantasia de carnaval elas tratam os ciganos como seres abjetos elas tratam e ninguém quer ser exotificado eu falo isso enquanto mulher trans eu gosto que as pessoas falem comigo como qualquer outro ser humano eu não gosto que as pessoas cheguem em mim e falem ai Agatha que pronome que eu tenho que te chamar ai Agatha você se sente desconfortável não sei o que ah puta que pariu entendeu e eu acho que o mesmo cabe em qualquer minoria você com respeito e honra conquista o seu espaço onde você quiser eu concordo demais porque por exemplo tem muita gente que chega pessoa trans só falando sobre sobre isso tá ligado é tipo chegando negro e só falar mano vocês estão lutando pelo racismo o tempo inteiro por exemplo um dia eu tava conversando com um cara e eu falei pra ele que eu sempre sinto que muita gente quando vai conversar com pessoas trans ou com pessoas gays e tudo mais elas só querem falar das batalhas dessa galera tá ligado tem entrevista sendo que não é sempre assim um cara até que eu tava entrevistando reduzem a pessoa a um rótulo olha só nós estamos falando de cigandos e cartomancia são rótulos mas olha como a gente foi abrangente até agora no nosso diálogo na nossa troca exatamente por exemplo com você tá ligado eu nunca falei sobre assim uma pergunta não se fala transsexualidade né é horrível né esse termo é transsexualidade é o termo correto o errado Lourenco é você falar transsexualismo o sufixo denota patologia entendeu ah tá nossa ah tá então eu acabei confundindo eu nunca falei com você sobre isso tá ligado e nem precisa nem precisa falar e cara olha quantas outras faltas eu tenho e aliás você falou da fantasia cigana quando eu falei pra você da roupa eu até ia falar pra você ah é porque eu sei que eu sei que é internacional porque eu vejo muito em fantasia tá ligado porque querendo ou não é uma a galera usou uma fantasia por muito tempo ainda usa né ainda usa e cara na realidade essas roupas esse vestido esse conjunto que eu tô aqui por exemplo ele não é uma fantasia é de fato vestidos que mulheres de alguns grupos ciganos usam pra ir nas festas nos churrascos nas confraternizações no clube ou até mesmo pra andar na rua livremente sim e cara aliás mano eu deixa eu só deixa eu só informar a pergunta na minha cabeça isso às vezes acontece é meio merda mas acontece cara eu sempre vejo né que você se eu falo de aquela parada da bruxa né que a gente falou é como que funciona a parada dos feitiços né porque a gente tá aqui falando de feitiços mas como que funciona por exemplo vamos dizer que eu quero sei lá eu quero ferrar a vida de alguém né ah eu não gosto daquela pessoa tô afim de ferrar aquela pessoa é muito chata é o que eu teria que fazer assim eu vou pedir um favor olha eu não vou ensinar um feitiço de maldição aqui em plena entrevista Lorenzo por favor contenha-se ah você me ensina depois então por exemplo cara você me ensina depois não eu tô brincando eu não quero ferrar a vida de ninguém pelo menos pra enquanto cara daí me diz uma coisa é como que funciona essa coisa do feitiço porque me permita ser ignorante de novo que a gente sempre vê aquela parada de quanto mais ferrado o feitiço mais coisa você tem que mais coisa você tem que dar vamos dizer assim é como se fosse uma troca isso valeria na vida real pros ciganos dessa coisa da troca ou não existe isso? não 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 ó eu vou te explicar duas formas de feitiços ciganos rotineiros feitiços de rotina aqui em Rio Preto São José do Rio Preto SP onde eu moro no cemitério da Ercília tem o túmulo da cigana Ivana Ivanovitch provavelmente vinda de alguma região da Sérvia ou da Croácia ela é atribuída milagres as pessoas vão lá e deixam oferendas como eu falei no começo da entrevista o culto aos ancestrais ciganos se chama muló isso é um feitiço cigano tem um outro feitiço cigano também que ele é utilizado pra você induzir uma pessoa dobrar os pensamentos dela a seu favor onde a Chuvane pega uma foto da pessoa coloca em chão de terra e conjura palavras em Romani é outro tipo de barganha não é como na Umbanda Kimbanda e Candomblé entendeu é outra dinâmica tá é como é que eu poderia dizer pra você a base da magia cigana é consciência energia desejo e segredo quando esses quatro estão alinhados as chances e paciência vamos falar cinco quando esses cinco estão alinhados você tem chance de obter um bom resultado cara e você falou que ela fala palavras em Romani né e assim ela consegue fazer o feitiço mas qual que seria a diferença da língua Romani pra qualquer outra língua na prática de feitiço porque eu falar uma palavra porque eu falar palavras em Romani acaba dando mais acaba efetivando melhor o feitiço do que por exemplo eu falasse português latim por exemplo porque o que que seria questão de egrégora Lorenzo se você vai trabalhar na egrégora da nação cigana da cultura cigana tem que ter até o alinhamento linguístico pra um bom funcionamento exemplo o exorcismo católico pra você exorcizar um demônio cristão você precisa fazer conjurações em latim pra você exorcizar um din islâmico ou você precisa fazer conjurações em árabe eu falei eu fui meio burro nessa pergunta eu fui meio burro mesmo e cara e aliás você tinha falado de reencarnação que sua avó ela falava que tinha sido uma cigana na vida passada minha avó falava e um grande amigo meu cigano também falou uma vez ele disse assim Agatha geralmente essa inclinação forte esse direcionamento de energia muito forte seu para com o nosso povo pode ser explicado porque talvez alguém de sete gerações anteriores na sua família foi cigano ou a sua família doou terras para ciganos e consequentemente nasce uma alma cigana bastarda vamos falar assim mas isso a gente pode encarar como superstição eu gosto de ser uma pessoa racional eu gosto de ser uma pessoa pé no chão tá então eu digo que é apenas uma afinidade afetiva e que eu decidi incorporar a minha vida porque me faz feliz sim é que você não me deixou nem fazer a pergunta desculpa Lorenzo eu sou muito muito ansiosa perdoa querido não eu só ia perguntar se você acredita em vidas passadas você acredita eu acredito mas isso vem de uma coisa mais como você do que você estuda ou é mais uma coisa de crença mesmo desde criança eu acredito é uma crença mesmo pode não ser real pode ser eu não sou a dona da razão e também não sou nenhuma neopentecostal para pregar nenhuma verdade religiosa então eu deixo aí para quem quer acreditar acredita quem não quer acredita cara é que eu penso você sabe bastante coisa sobre sobre as coisas do mundo da magia e para desse tipo não tem nenhum conceito falando sobre reencarnação isso como assim não tem nenhuma parada sobre reencarnação em nenhum dos livros que você já leu olha provavelmente tem mas eu esqueci mano você conseguiria dizer quantos livros você já leu de magia é de magia das coisas que tu sabe olha livros de ocultismo não apenas ocultismo cigano eu já estudei Kimbanda já estudei Culto La Santa Muerte já estudei Estregueria já estudei Goetia já estudei Magia Angelical Magia Noquiana foram mais de 30 livros físicos aqui de baixo de onde eu estou gravando essa entrevista tem uma biblioteca de livros de ocultismo mas Lorenzo não é porque eu li que eu vou aderir a tudo que eu vou praticar tudo e que eu vou fazer uma salada mista aqui dogmática eu gosto porque é um assunto que me interessa mas ultimamente eu ando lendo mais livros sobre psicologia eu acabei de ler um livro da doutora Ana Beatriz Barbosa e pretendo começar a ler Jung eu tenho um amigo que ele é discípulo de Jung ele é um daqueles caras jungianos é da hora demais é da hora demais porque aqui no Brasil não tem tantas dessas paradas de discípulo de filósofo sei lá porque é tudo brasileiro e os caras são tudo lá de fora aqui é só teria do pão é o máximo que a gente teria aqui no Brasil e não conheço mais nenhum outro filósofo brasileiro ah tem aquele o Cortella acho que ele também é o Cortella também deve ser e cara é mano e me fala uma coisa se eu não estou enganado em algum momento você me falou de demonologia né se eu não estou enganado e como que funciona isso você ainda estuda isso e isso não deveria afetar a sua vida com esse estudo sobre isso como que funciona é que eu vou fazer isso olha eu adoro demônios eu adoro vou até te mostrar essa gracinha que eu comprei na Shopee o que que é isso? o sigilo de mamon um demônio associado a ganância avareza e a busca excessiva pela riqueza e bens materiais eu durmo com esse sigilo no pescoço assim como eu durmo com essa conta de búzios e quando eu estou muito perua e quero sair com o boy do Tinder eu vou com este colar não tem a ver com os demônios mas eu falo realmente eu me interesso pela parte de demônologia eu conheço a Goetia já prestei culto a Baal né em romania a gente fala Bang Diabo ah tá mano mas e aquele colar porra colar gigante de lá meu Deus aquele colar lá esse aqui porra mano cuidado para não ser roubado eu comprei por 90 reais na Shopee menina você acredita tava tão barato mano porque realmente qualquer pessoa pode achar que isso porra é caro pra caralho você sabe né porque a aparência é de coisa realmente muito cara mas porra 90 é porra eu sou uma perua eu sou uma perua eu saio de casa vestida igual uma árvore de natal cara você nunca foi roubada nem coisa assim eu não quero ver quem vai ser o louco que vai cara eu me lembro que você falou pra mim que a galera tem um pouco de medo de você acho que isso ajuda isso ajuda pra caralho de salvar desse jogo é vamos agora agora eu vou rasgar o véu da viúva agora eu vou rasgar o véu da viúva desculpa não te deixar falar ficar te cortando toda hora mas é que eu sou uma pessoa que eu tenho anseio em ser ouvida então vou falar a galera jovem descolada esquerdista de Rio Preto são todos uns filhos da puta todos eles me associam a satanismo eles me associam a surtos eu surto mesmo eu sou surtada mesmo eles são todos filhos da puta mas eles não tem as roupas que eu tenho não tem as bijus que eu tenho não tem a vida que eu tenho e eu tô feliz com a vida que eu tenho eu não sou rica não sou moro num sítio simples olha meu telhadinho de telha mas tô aqui dando entrevista vestida de cigana linda porque graças a Deus eu sou bonita e maravilhosa então gente vou falar pra vocês se algum dia vocês ierem visitar Rio Preto não tentem enturmar com essa galera porque essa galera é uma galera de merda é o que a galera fala de todo jovem que existe tá em choque é basicamente todo jovem né mano todo jovem assim nunca enturmem com jovens ai Lorenzo é uma pauta bem complicada né cara e aliás mano é qual que funciona é tipo assim porque é o seguinte eu penso o seguinte eu não sei de nada sobre a demonologia mas como que funciona a ligação tem alguma ligação demonologia com o satanismo eles tem alguma ligação não 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 o satanismo ele é um movimento contra a cultura proposto por Anton Lavey nos anos 60 é uma filosofia né basicamente e não é necessariamente teísta não acredita necessariamente no homem vermelho de rabinho chifre e tridente satã seria mais um conceito uma ideia já o luciferianismo né e a arsboetia interpretam e cultuam demônios como deidades como divindades como seres existentes claro a gente já tá quase acabando então eu tenho uma pergunta pra gente fazer que assim eu considero muito merda mas eu acho que é bom te perguntar até pra elucidar perguntas bosta né mano que porra né tem que elucidar perguntas merda e é o seguinte eu já vi comentários que eu já vou falando aqui que eu não concordo que é da galera falando pô se ritual macumba ou qualquer coisa ou qualquer coisa assim eles dessem certo todo mundo seria rico né então qual seria a resposta isso travou repete por favor ah tá as pessoas tem muita gente que fala eu não concordo mas muita gente fala ah se ritual ritual macumba coisa assim der certo todo mundo seria rico qual seria a resposta que você daria pra isso tá ligado qual seria a resposta que você daria pra eu daria a seguinte resposta é tudo na vida tem uma margem de erro até anticoncepcionais falham eu quando eu vou vender um trabalho de magia eu aviso pro meu paciente né pro meu consulente o seguinte nós podemos fazer o trabalho e não acontecer nada nós podemos fazer o trabalho e acontecer algo nós podemos fazer o trabalho e acontecer algo adverso entendeu o bruxo babalorixá pai de santo buceta 4 que virá pra você e falar não é te dou garantia de 7 dias aqui que a pessoa vai estar na tua porta se rastejando os teus pés é mentira é um charlatão aí você fala se macumba desse certo todo mundo seria rico eu vejo exemplos de pessoas que ficaram milionárias com macumba assim como eu vejo exemplos de gente que ficaram milionárias sem macumba como tem gente que ficou pobre com macumba como tem gente que ficou pobre sem macumba sim é basicamente são probabilidades né mano é basicamente jogar certo é igual é normal né mano é como sei lá é probabilidades é basicamente a vida né aliás qual que seria um jeito de aumentar a probabilidade pra dar certo ou não existe isso teria algum algum modo é aquilo que a gente tava conversando alinhamento correto de energia consciência desejo concentração e segredo sim é pensa numa bateria de celular Lorenzo quanto mais carregada ela tiver mais o seu celular vai durar ligado não é verdade e pra ela tá bem carregada o que você tem que fazer ligar na tomada sim agora agora faz sentido quanto mais energia mais energizado vai ser melhor vai ser e cara e qual que seria eu vou fazer uma pergunta que pode ser um pouquinho merda mas é uma pergunta que é o que você teria que fazer pra pra você ficar energizado você mesmo tá ligado eu como pessoa o que eu teria que fazer eu teria que tá sentindo alguma coisa ou ou o que mais eu teria que pegar sei lá eu teria que começar vou usar aqui um exemplo merda tá ou sei lá eu teria que dançar até ficar até eu sentir alguma coisa entende como que você olha eu acho que pra você ficar energizado o que eu vou interpretar aqui como querido ter uma energia boa é você ter uma vida boa é você não usar drogas é você não beber é você não fumar é você dormir no horário correto é você se alimentar de forma balanceada é você selecionar as pessoas com quem você se relaciona é você se cercar de pessoas sadias é você honrar pai e mãe porque entre os ciganos nada é mais importante que a família é você recriar um ambiente um círculo pra você de saúde positividade e felicidade ah mano é uma ótima resposta então então a gente já vai acabar tá aliás eu algum dia eu gostaria de visitar uma comunidade cigana né uma comunidade cigana pra ver como que é como que funciona lá toda toda a cultura eu acho que o caralho é comunidade cigana que se fala tá só pra só pra ter certeza acompanha a Romani ah tá é que porra eu não sei nada né pode ter agora um bilhão de cigano me amaldiçoando só pra ter falado uma coisa então não eles não são assim querida a gente pode encerrar com uma oração a Santa Sara claro fica à vontade vamos lá em romanês depois vocês pesquisem a tradução mas lemos catar assunto para ali tu que são pervo e cana hon e lume tu que beladiato legate na sobot guindisas tu que deradiato legate tal chude ato animaria amém cara se eu quiser pesquisar tradução existe só uma só uma oração para Santa Sara ou tem outras essa é a oração oficial eu vou ler brevemente a tradução tu que as únicas santas ciganas do mundo tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceitos tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresses de sede e de fome tu sabes o que é o medo a fome a mágoa e a dor no coração não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem que tu sejas minha advogada perante Deus que tu concedas sorte e saúde que abençoe a minha vida amém e gente eu vou falar aqui para vocês cortando o Lorenzo de novo que eu sou insuportável entreguem a vida de vocês nas mãos de Santa Sara e vocês vão ter tudo ah mano então tudo ótimo e aliás a gente basicamente fez o papo que a gente queria mesmo com o tempo assim a gente basicamente fez o papo que a gente queria acho que não precisou de uma hora e meia acho que ficou perfeito cara eu espero o planejamento script é tudo cara sim mas eu acho que mesmo o script a gente conseguiu fazer uma conversa boa pra caralho desviando de muita coisa dando muita pergunta totalmente assim sabe entendi improvisado porque eu acho do caralho né mano eu espero que você tenha gostado das perguntas eu espero é maravilhoso conversar com você querido eu espero que você não tenha sentido insultada nem coisa assim em nenhum momento então tamo junto até a próxima se é foda e até mais